Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mucinha e hoje a gente vai fazer um requeijão caseiro. É o requeijão mais cremoso, delicioso e é super fácil de fazer, mais fácil do que você imagina. E depois que você fizer esse requeijão, você não vai querer mais comprar aquele requeijão lá do mercado. Antes de tudo, recadinho rápido. Se você sempre teve vontade de empreender na cozinha, na área de alimentação, eu estou dando um workshop. Ele é online e totalmente gratuito sobre Faça da Cozinha o seu próprio negócio. Vai ser do dia 16 de novembro a 1º de dezembro. Se você tem interesse ou conhece alguém que tem interesse, é só clicar aqui na descrição do vídeo. Tem um link, clica nesse link e lá no site você coloca o seu nome e o seu e-mail para participar. Agora sim, vamos seguir com a receita. Eu vou começar colocando aqui em uma panela em fogo médio para médio e baixo, 250 ml de leite e pode ser o leite da sua preferência. Eu estou usando leite de soja, é o leite que eu uso normalmente aqui em casa. Faça com o leite que você quiser. Duas colheres de sopa de amido de milho. Mistura até o amido se diluir e dissolver bastante no leite. Acrescenta uma colher de sopa de margarina ou creme vegetal, se você quiser. Pode fazer também com a manteiga. Vai mexendo até tudo ficar bem cremoso. Enquanto o meu requeijão está em processo, não esquece de dar um like aqui no vídeo. Se você está gostando, compartilha com os seus contatos. Se você não é inscrito, e eu não sei por que você não é inscrito, porque aqui tem muitas delícias de segunda a sexta-feira, 5 vídeos por semana. E ativem também o sininho de notificações que fica bem do lado do botão de inscrever-se. Assim, sempre que eu colocar vídeo aqui na plataforma, você vai ficar sabendo. Pergunta que não quer calar. Aqui no canal já tem maionese caseira, agora tem requeijão caseiro. Que outras receitas você gostaria de ver aqui no canal, numa versão caseira? Escreve aqui pra mim nos comentários. Quando ficar bem cremoso, desliga o seu fogo. E aí você vai colocar... Eu estou colocando aqui 1 quarto de colher de chá de sal. É uma pitada de sal. Você pode colocar um pouco. Aí você mistura, vê se está do seu agrado. Se for preciso, coloca um pouco mais. Vai colocando o sal aos poucos, pra realmente ficar do seu agrado. E aí finaliza com 100ml de creme de leite. Eu estou usando um creme de leite de soja, que é o que eu tenho sempre aqui em casa. Você pode usar o creme de leite que você quiser. Se já está cremoso, assim quente. Imagina depois que ele sair da geladeira. Sério, fica maravilhoso. Geladeira, você pode colocar um plástico filme, encostando o seu requeijão. Mas não fica aquelas pelinhas que normalmente fica quando a gente faz algo desse tipo. Então, geladeira até ficar bem firme. E aí eu volto pra te mostrar. Bom café da manhã pra todo mundo. Paz, vende depois o que você achou. E eu te vejo na próxima. Tchau! 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 Tchau!